Bom dia, laude, sexta-feira. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultamos de alegria no Senhor, acalamos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com canto de alegria e celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande reino, que o maior que os deuses todos tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas que pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem os fez, a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos por terra e joelhamos ante Deus que nos criou. Porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Como em março no deserto aquele dia em que outra hora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça e eu disse, Eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso eu lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Aceitareis o verdadeiro sacrifício no altar do coração arrependido. Aceitareis o verdadeiro sacrifício no altar do coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificar-me. Lavai-me inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade e meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Veja, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador de a minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festas e de alegrias, ou taranches, meus ossos que esmagastes. Desviai eu o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retirei de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores e para vós se voltarão estranviados. Da morte como pena libertai-me, minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios ao Senhor para cantar e minha boca anunciará vossa louvor. Pois não são de vossa grada os sacrifícios e soferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente e não desprezeis um coração arrependido. Seis benigno, conscião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício e os holocaustos e ovulações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aceitareis o verdadeiro sacrifício no altar do coração arrependido. Aceitareis o verdadeiro sacrifício no altar do coração arrependido. Será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Senhor Deus de Israel, ó Salvador, Deus escondido, realmente sois Senhor. Todos aqueles que odeiam o vosso nome, como aqueles que fabricam os seus ídolos, serão cobertos de vergonha e de confusão. Quem salvou a Israel foi o Senhor, e é para sempre esta sua salvação. E não sereis envergonhados e humilhados, não sereis eternamente pelos séculos. Assim fala o Senhor que faz os céus, o mesmo Deus que fez a terra e a fixou. E a criou não para ser um deserto, mas formou para torná-la habitável. Somente eu sou o Senhor e não há outro. Não faleis escondidas em segredos. Nem falei de algum lugar em meio às trevas, nem disse à descendência de Jacó. Procurai-me e buscai-me inutilmente. Eu, porém, sou o Senhor, falo a verdade e anuncio a justiça e o direito. Reuni-vos, vim de todos, achegai-vos, pequeno resto que foi salvo entre as nações. Como são loucos os que levam os seus ídolos, e os que oram a uma estátua de madeira, a um Deus que é incapaz de os salvar. Apresentai as vossas provas e argumentos, deliberai e consultai-vos uns aos outros. Quem predisse essas coisas no passado, quem revelou há tanto tempo tudo isso, não fui eu o Senhor, Deus e nenhum outro? Não existe outro Deus fora de mim? Sou o Deus justo e salvador e não há outro. Voltai-vos para mim e sereis salvos, homens todos dos confins de toda a terra, porque eu é que sou Deus e não há outro. Isso eu juro por meu nome e por mim mesmo. É verdade o que sai da minha boca. Minha palavra é palavra irrevogável. Diante de mim se dolorará todo o joelho, e por meu nome vão de jurar todas as línguas. Só no Senhor está a justiça e a fortaleza. Ao Senhor hão de voltar envergonhados todos aqueles que o detestam e o renegam, mas será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Será vitoriosa no Senhor e gloriosa toda a raça de Israel. Vim de todos ao Senhor com cantos de alegria. Vim de todos ao Senhor com cantos de alegria. Aclamai o Senhor a terra inteira, servia o Senhor com alegria, e de a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos Seus, mas somos Seu povo e Seu rebanho. Entrai por Suas portas dando graças, em Seus atos com hinos de louvor. Dá-Lhe graça e Seu nome bem-lhe. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, e Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de todos ao Senhor com cantos de alegria. Vim de todos ao Senhor com cantos de alegria. Do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés convocou todos os anciãos de Israel e lhes disse, Ide, tomai um animal para cada uma das vossas famílias, e imolai a vítima da Páscoa. Tomai um ramo de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e asperdi com ele os dois marcos e a travessa da porta. Mas ninguém de vós saia fora da porta da sua casa até amanhecer. Quando o Senhor passar pelo Egito para castigá-lo e vir o sangue sobre os marcos e as travessas das portas, passará diante de vossas portas e não deixará que o Exterminador entre em vossas casas e faça o dano. Observareis que este preceito, como decreto perpétuo, para vós e vossos filhos. E quando tiverdes entrado na terra que o Senhor lhes ajudar, conforme prometeu, observareis este rito. E quando vossos filhos lhes perguntarem o que significa este rito, respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, quando ele passou adiante das casas dos filhos de Israel, no Egito, ferindo os egípcios e livrando as nossas casas. Então o povo, ouvindo isto, prostrou-se e adorou. E saindo dali, os filhos de Israel fizeram o que o Senhor tinha mandado a Moisés e Arão. Era meia-noite, quando o Senhor feriu os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que assentava em seu trono, até mesmo ao primogênito do prisioneiro, que estava no cárcere, e a todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se de noite, e com ele, todos os seus servos e todos os egípcios. E houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. O faraó, chamando Moisés e Arão de noite, disse, Levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e vossos filhos de Israel. Ide, oferecei sacrifícios ao Senhor, como dissestes. Levai convosco também vossas ovelhas e vosso gado, como pedistes, e despedi-vos de mim e sai. Os egípcios pressionavam o povo e insistiam com ele para que saísse depressa da sua terra, dizendo, Morreremos todos. O povo teve de tomar a farinha amassada antes que levedasse, e envolvendo-as nas capas, apoio sobre os ombros. Além disso, os filhos de Israel fizeram o que Moisés lhes tinha pedido, aos egípcios, objetos de ouro e prata e grande quantidade de roupas. O Senhor fez com que o povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que eles lhes davam o que pediram, e assim eles despojaram os egípcios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com o sangue do cordeiro, marcareis os dois pórticos e os umbrais de vossas casas. Este sangue servirá como sinal. Não foi nem ouro nem prata que fostes remidos, irmãos, mas sim pelo sangue precioso de Cristo, o cordeiro sem mancha. Este sangue servirá como sinal. Do espelho da caridade, do bem-aventurado Eurido Abadio. Nada nos impele tanto ao amor dos inimigos, e é nisso que consiste a perfeição do amor fraterno, do que considerar com gratidão a admirável paciência de Cristo, o mais belo dos filhos dos homens. Ele apresentou seu rosto cheio de beleza aos ultrajos dos ímpios, deixou-os velar seus olhos, que governam o universo com um sinal. Expoi seu corpo aos açoites, submeteu às pontadas dos espinhos sua cabeça, que faz tremer os principados e as potestades. Entregou-se aos opróbrios e às injúrias, finalmente suportou com paciência a cruz, os cravos, a lança, o fel e o vinagre, conservando em tudo a doçura, a mansidão e a serenidade. Deus, como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca ao ouvir esta palavra admirável, cheia de doçura, cheia de amor e de imperturbável serenidade. Pai, perdoa-lhes. Quem não abraçaria logo com tudo o afeto e seus inimigos? Pai, perdoa-lhes. Diz-se Jesus, poderá haver oração que exprima maior mansidão e caridade? Entretanto, Jesus não se contentou em pedir, quis ainda desculpar e acrescentou, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. São, na verdade, grandes pecadores, mas não sabem avaliar a gravidade de seu pecado. Por isso, Pai, perdoa-lhes. Crucificaram-me, mas não sabem a quem crucificaram, porque se soubessem, não teriam crucificado o Senhor da glória. Por isso, Pai, perdoa-lhes. Julgaram-me um transgressor da lei, um usurpador da divindade, um sedutor do povo. Ocultei-lhes a minha face, não reconheceram a minha majestade. Por isso, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Por conseguinte, se o homem quer amar-se a si mesmo, com amor autêntico, não se deixa corromper por nenhum prazer da carne, para não sucumbir a essa concupiscência da carne. Dirija todo o seu afeto e a admirável humanidade do Senhor, para encontrar mais perfeito e suave repouso nas delícias da caridade fraterna. Abrace também, com verdadeiro amor, os seus inimigos. Mas para esse fogo divino, não arrefeça diante das injúrias. Contemple sem cessar, com os olhos do coração, a serena paciência de seu amado Senhor e Salvador. Ele próprio entregou a sua vida e deixou-o se colocar entre os fascinores. Tomou nossos pecados sobre si, intercedendo em favor dos pecadores. Jesus dizia na cruz, Perdoa-lhes, ó Pai, pois não sabem o que fazem. Tomou nossos pecados sobre si, intercedendo em favor dos pecadores. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores. Pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Vós nos resgatasteis, ó Senhor, para Deus o vosso sangue nos gemiu. Vós nos resgatasteis, ó Senhor, para Deus o vosso sangue nos gemiu. Dentre todas as tribos e língua, dentre os povos da terra e nações, para Deus o vosso sangue nos gemiu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, vós nos resgatasteis, ó Senhor, para Deus o vosso sangue nos gemiu. Do Evangelho de Mateus, daquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Se não o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se vossa justiça não superar a justiça dos escribas e fariseus no reino dos céus, não entrareis. Se vossa justiça não superar a justiça dos escribas e fariseus no reino dos céus, não entrareis. Bendito seja o Senhor Deus de Israel que seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi seu servidor. Como falaram pela boca dos seus santos dos profetas dos tempos mais antigos para assadar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostramos a misericórdia dos nossos pais, recordando a sua santaença e o juramento a Abraão, nosso Pai, de conceder-nos que liberte os inimigos. A ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem os vossos dias. Serás profeta do Altíssimo ao Menino, pois irás andando à frente do Senhor para planar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós para brilhar o São Nascente, para iluminar a quantos dias entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se vossa justiça não superar a justiça dos escribas e fariseus, no reino dos céus, não entrareis. Se vossa justiça não superar a justiça dos escribas e fariseus, no reino dos céus, não entrareis. Demos graças a Cristo, nosso Senhor, que morrendo na cruz nos deu a vida e de coração lhe peçamos. Pela vossa morte, Senhor, faze-nos viver. Cristo, nosso Mestre e Salvador, que nos ensinastes a vossa verdade e nos renovastes pela vossa gloriosa paixão. Não nos deixeis cair na infidelidade do pecado. Pela vossa morte, Senhor, faze-nos viver. Ensinai-nos a praticar a abstinência para socorrer com nossos bens os irmãos necessitados. Pela vossa morte, Senhor, faze-nos viver. Dá-nos a graça de viver santamente este dia de penitência quaresmal e consagrá-lo a vós com obras de caridade fraterna. Pela vossa morte, Senhor, faze-nos viver. Corrigi, Senhor, as nossas vontades rebeldes e dá-nos um coração generoso e agradecido. Pela vossa morte, Senhor, faze-nos viver. Pedimos pelo trabalho da filha de Neide Teixeira Susana que o Senhor vá à frente conduzindo tudo pela cirurgia de Laudelina Barbosa dos Santos, pela família Cruz, pela gestação de sua sobrinha Isla Tereza, pela saúde de Marta Maria do Carmo e Daniel, seu sobrinho, e pela recuperação da cirurgia de Maria de Jesus. Por mais um dia de vida, pela família de Ana Gimenez e por Pedro Paulo Gimenez, pela saúde de Acácia Rodrigues e de sua família, que prepare o seu coração para a chegada de seu José, nos ajude nesse tempo a fazer a vontade do Senhor por sua comunidade, pelo seminarista de sua comunidade, Gabriel, que está no Congo. Por todo o mundo que sofre com guerras e por todos que passam fome. Pelas comunidades neocatecomunais de Londrina que estão em convivência de início de curso este final de semana por este canal para que o Senhor vá à frente de todas as coisas que temos pensado. Por Ivanilda e pelo Pai de Maria Lúcia rezemos Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Paz contigo. Concedei-o a Deus que vossos filhos e filhas se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a mortificação desta quaresma frutifique em todos nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. O propósito para a quaresma de hoje é comer menos carne a menos que você tenha algum problema de saúde.